Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, ano 3, novembro de 1860, número 11. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Sexta-feira, 5 de outubro de 1860, sessão particular. Reunião da Comissão. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 24 de agosto. Com o parecer da comissão, que tomou conhecimento da carta de pedido e após a leitura da ata, a sociedade admite como sócio livre o Sr. B, negociante em Paris. Comunicações diversas. Primeira, o Sr. Allan Kardec relata o resultado da viagem que acaba de fazer no interesse do Espiritismo e se congratula pela cordialidade da acolhida que recebeu por toda parte, principalmente em Sens, Mancon, Lyon e Saint-Étienne. Em todos os locais onde se deteve, pôde constatar os progressos consideráveis da doutrina. Mas, o que sobretudo é digno de nota é que, em parte alguma, viu fazerem dela uma distração. Por toda parte, se ocupam do Espiritismo de modo sério e lhes compreendem o alcance e as consequências futuras. É possível que ainda haja muitos oponentes, dos quais os mais obstinados são os interesseiros, mas os trocistas diminuem sensivelmente. Vendo que seus sarcasmos não atraem os brincalhões para o seu lado e que estes mais favorecem do que entravam o progresso das crenças novas, começam a compreender que nada ganham e desperdiçam o Espírito em pura perda, razão por que se calam. Uma expressão muito característica aparece, por toda parte, na ordem do dia. O Espiritismo está no ar. Por si só, ela descreve bem o estado das coisas. Mas, é principalmente em Lyon que os resultados são mais notáveis. Ali, os Espíritas são numerosos em todas as classes e na classe operária, eles se contam por centenas. A doutrina espírita tem exercido entre os operários a mais salutar influência do ponto de vista da ordem, da moral e das ideias religiosas. Em resumo, a propagação do Espiritismo marcha com a mais encorajadora rapidez. O Sr. Allan Kardec lê o discurso pronunciado pelo Sr. Guilomé no banquete que os Espíritas lyoneses lhe ofereceram, assim como a resposta que lhe deu. Reconhecida pelos testemunhos de simpatia que os confrades de Lyon lhe deram na ocasião, a sociedade lhes vota uma moção de agradecimento, cujo projeto foi submetido à comissão e por ela emendado. Esta moção será transmitida por intermédio do presidente. O Sr. Allan Kardec viu em Saint-Étienne o Sr. R e dele ouviu a exposição do sistema que lhe foi ditado por meio do que ele chama escrita inconsciente. Mais tarde, esse sistema será objeto de um estudo especial. Além disso, dá conta de um caso muito curioso de obsessão física de uma pessoa de Lyon, de um caso de mediunidade visual do qual foi testemunha, e de um fenômeno de transfiguração ocorrido nos arredores de Saint-Étienne, com uma jovem que, em certos momentos, tomava a aparência completa de seu irmão morto alguns anos antes. Segundo, relato de um notável caso de identidade e espírito ocorrido num navio da Marinha Imperial, ancorado nos mares da China. O fato é relatado por um cirurgião da frota, presente à sessão. Todos no navio, desde os marinheiros até o Estado Maior, se ocupavam de evocações. Porém, não conhecendo o meio de obter comunicações escritas, se serviam da tiptologia alfabética. Alguém teve a ideia de evocar um tenente falecido há dois anos. Entre outras particularidades, disse ele, – Peço insistentemente que paguem ao capitão a quantia de – ele designa a soma – que eu lhe devo, e que lamento não ter podido fazê-lo antes de morrer. Ninguém conhecia tal circunstância. O próprio capitão se havia esquecido, mas, verificando suas contas, encontrou menção da dívida do tenente, e a cifra indicada por seu espírito era perfeitamente exata. Terceira, o senhor, de Grand Boulogne, leu uma encantadora poesia por ele dirigida ao seu espírito familiar. Estudos Primeiro, perguntas endereçadas a São Luís sobre sua aparição a um médium vidente de Lyon, em presença do senhor Allan Kardec. Ele responde, – Sim, era eu mesmo. Era dever de minha missão não abandonar o diretor da sociedade que patrocino. Outras perguntas sobre a impressão física produzida em certos médiums escreventes pelos espíritos bons e maus. Segundo, evocação do senhor CH de P, que encontraram afogado e sua morte foi atribuída ao suicídio. Ele desmente tal opinião e narra as causas acidentais que lhe ocasionaram a morte. Terceiro, ditado espontâneo assinado por Lemené, recebido pelo senhor D. Sexta-feira, 12 de outubro de 1860. Sessão geral. Reunião da comissão. Presidência do senhor Jobar, de Bruxelas, presidente honorário. Leitura da ata e dos trabalhos da sessão de 5 de outubro. Comunicações diversas. Primeira, leitura de várias comunicações obtidas pela senhora SCHM. Os órfãos, assinada por Jules Morim. Outras assinadas por Alfred de Musset, pela rainha de Oude e por Nicolas. Segunda, leitura de um ditado espontâneo assinado por São Luís, recebido pelo senhor D'Arcol, contendo diversos conselhos aos espíritas. Terceira, carta dirigida ao senhor Allan Kardec, pelo senhor J. da Terra Negra, sobre a penosa impressão que lhe produziu a exposição do sistema do senhor R. Estudos. Primeiro, evocação de Saul, rei dos judeus. Declara que não é ele quem se comunica pela senhorita B. O espírito que se comunica com esse nome tinha ensinado no círculo dessa senhora um sistema particular, cujos principais pontos são estes. A. Os espíritos são tanto mais esclarecidos quanto mais antiga tenha sido sua última existência terrena, de que se conclui, por exemplo, que São Luís deve ser menos adiantado que ele, porque morreu há menos tempo. B. Os espíritos só se encarnam na Terra, sendo exatamente três o número dessas encarnações, nem mais nem menos, o que basta para os levar do grau mais baixo ao mais elevado. B. Tendo o senhor Allan Kardec combatido esta teoria como irracional e desmentida pelos fatos, o espírito empenhou-se em fazê-lo mudar de ideia. Evocado, não pôde sustentar o seu sistema, mas não se dá por vencido e pede para ser ouvido numa sessão íntima por seu médium habitual. B. Realizada a sessão alguns dias depois, o espírito persistiu em dizer-se Saúl, rei dos judeus, mas, pressionado pelas perguntas, deu provas da mais absoluta ignorância, dizendo, por exemplo, que a encarnação só ocorre na Terra, porque esta é o único globo sólido. B. Segundo ele, não sendo os outros planetas, senão globos fluídicos, não podiam servir de habitação a seres corpóreos. B. Quando se lhe objetou o fenômeno dos eclipses do Sol, ele asseverou que jamais o Sol foi eclipsado por Mercúrio e Vênus, no que, aliás, nem sempre os astrônomos tinham estado de acordo. B. O fato prova, mais uma vez, que os espíritos estão longe de ter ciência infusa. B. Nota do tradutor 66, ciência que se supõe vinda de Deus por inspiração. B. E quanto é preciso se pôr em guarda os sistemas que, por amor próprio, alguns procuram impor por meio de algumas belas máximas de moral. B. Este, apesar da jactância, revelou sua verdadeira intenção com a ridícula teoria dos corpos planetários e provou que, em vida, devia ser menos instruído que o mais atrasado estudante, o que não é uma garantia em favor de seu progresso. B. Quando esses espíritos encontram ouvintes que acolhem suas palavras com uma confiança demasiado cega, eles os aproveitam. B. Serão, porém, menos encontrados à medida que nos compenetremos desta verdade. B. É preciso submeter todas as comunicações ao controle severo da lógica e da razão. B. Quando esses espíritos pseudo-sábios perceberem que ninguém se deixará enganar pelos nomes respeitáveis com que se adornam e que não podem impor suas utopias, compreenderão que perdem o tempo e se calarão. B. Segundo, evocação do espírito que se comunica ao Sr. R. e também lhe ditou um sistema completo. B. Esse estudo será retomado posteriormente. B. Terceiro, ditado espontâneo obtido pelo Sr. D. sobre a ciência infusa, assinada por São Luís. B. Essa comunicação parece ter sido provocada pelos assuntos de que se ocuparam durante a sessão. B. Quarto, desenho obtido pela Srta. J. e assinado por Ari Schoifer. B. Quinto, evocação de Nícolas pela Srta. J. B. Como de hábito manifesta-se pela violência. B. Pedir-me calma, diz, é pedir que eu não seja eu. B. Como vedes, ainda queimo e que o sopro da batalha subiu até mim. B. Interrogado sobre a razão por que se mostrou tão calmo com a Srta. S. C. H., responde, B. Eu tinha tomado um intérprete para não prejudicar essa frágil criatura. B. Pude ter belos e bons pensamentos, mas não pude escrevê-los eu mesma. B. Um outro espírito se comunica espontaneamente por intermédio da Srta. J. B. Por sua extrema suavidade, por sua escrita bem posta, correta e quase moldada, que contrasta de maneira tão notável com a escrita entrecortada, angulosa e impaciente de N, a médium crê reconhecer João Batista, que várias vezes assim se manifestou. B. Ele fala da eficácia da prece e lembra as profecias do Apocalipse, que hoje encontram sua aplicação. B. Sexta-feira, 19 de outubro de 1860. Sessão particular. Reunião da comissão. Leitura da ata e dos trabalhos da última sessão. Por indicação da comissão e depois de lida a ata, são admitidos como sócios livres o Sr. G., negociante em Paris, e o Sr. D., empregado nos Correios. Comunicações diversas. 1ª. Leitura de uma comunicação recebida pela S.CH., de seu irmão. É extraordinária pela elevação dos pensamentos, provando a afeição que os Espíritos conservam por aqueles que amaram na Terra. 2ª. A S.CH. lê a evocação de uma antiga empregada de sua família, já falecida. 3ª. A evocação, na qual o Espírito prova a sua afeição e os seus bons sentimentos, oferece uma notável particularidade na forma da linguagem, que é em todos os pontos semelhante à da gente simples do campo, havendo o Espírito conservado até mesmo as expressões que lhe eram familiares. 3ª. Caso de identidade relativo ao Espírito Charles D.P. evocado na sessão de 5 de outubro. A pessoa com quem já se havia comunicado em Bordeaux, e que o tinha evocado novamente nos primeiros dias deste mês, por ele soube que o chamaram na sociedade, onde tinha confirmado o que dissera a respeito da causa acidental de sua morte. Pouco depois, essa pessoa recebeu a carta do Sr. Allan Kardec, transmitindo detalhes da evocação feita na sociedade. 4ª. Relato de diversos casos de aparições vaporosas e tangíveis e de transporte de objetos materiais ocorridos com o Sr. de Saint-Je. Presente a sessão, bem como a de uma de suas parentes. Esses casos serão objeto de exame ulterior. Estudos. 1º. Evocação do Espírito que se manifestou visivelmente ao Sr. de Saint-Je. Ele dá algumas explicações, mas declara que prefere comunicar-se por seu médium habitual. 2º. Evocação de um Espírito que toma o nome de Baltazar e se revelou espontaneamente à Sra. H., mostrando disposições gastronômicas. Essa evocação oferece um grande interesse do ponto de vista do estudo dos Espíritos não desmaterializados e que conservam os instintos da vida terrena. Três ditados espontâneos são obtidos. O primeiro pelo Sr. Didier Filho sobre o Cristianismo, assinado por Le Manet. O segundo pela Sra. Costel sobre os Espíritos materiais, assinado por Delphine Girardin. O terceiro pela Srta. Huete, a parábola Beijo da Paz, assinado por Chenin. Bibliografia. Carta de um católico sobre o Espiritismo, pelo Dr. Graham, antigo visconso da França. O autor dessa brochura propôs-se a provar que se pode ser, ao mesmo tempo, bom católico e fervoroso espírita. Neste sentimento, prega pela palavra e pelo exemplo, pois é sinceramente uma e outra coisa. Por fatos e argumentos de uma lógica rigorosa, estabelece a concordância do Espiritismo com a religião e demonstra que todos os dogmas fundamentais encontram na doutrina espírita uma explicação suscetível de satisfazer a razão mais exigente, que em vão a teologia se esforça para dar. De onde conclui que, se esses dogmas fossem ensinados dessa maneira, encontrariam bem menos incrédulos e que, portanto, devendo a religião ganhar com essa aliança, dia virá em que, pela força das coisas, o Espiritismo estará na religião ou a religião no Espiritismo. Parece difícil que, após a leitura desse opúsculo, aqueles que os escrúpulos religiosos ainda afastam do Espiritismo não sejam levados a uma apreciação mais sadia do problema. Aliás, há um fato evidente. É que as ideias espíritas marcham com tal rapidez que, sem ser adivinho nem feiticeiro, é possível prever o tempo em que serão tão gerais que, querendo ou não, ter-se-á que contar com elas. Essas ideias conquistarão fóruns de cidadania, sem haver necessidade da permissão de ninguém, e em breve se reconhecerá se ainda não se fez a absoluta impossibilidade de lhe deter o curso. As próprias diatribes dão um impulso extraordinário, e não se poderia crer no número de adeptos que, sem querer, fez o Sr. Luiz Figuier com a sua História do Maravilhoso, na qual pretende tudo explicar pela alucinação, quando definitivamente nada explica, porque, sendo seu ponto de partida a negação de toda a força fora da humanidade, sua teoria material não pode resolver todos os casos. Os gracejos do Sr. Oscar Cometan não são argumentos. Ele faz rir, mas não à custa dos espíritas. O imprudente e grosseiro artigo do Gazeta de Lyon só prejudicou a ela mesma, pois todos o julgaram como o merece. Após a leitura da brochura de que falamos, que dirão os que ainda ousam avançar, que os espíritas são ímpios e que sua doutrina ameaça a religião? Não percebem que, assim falando, fariam crer que a religião é vulnerável? Realmente, seria muito vulnerável se uma utopia, pois, segundo eles, trata-se de utopia, pudesse comprometê-la. Não receamos dizer. Todos os homens, sinceramente, religiosos, e por isso entendemos os que o são mais pelo coração do que pelos lábios, reconhecerão no Espiritismo uma manifestação divina, cujo objetivo é reavivar a fé que se extingue. Recomendamos insistentemente essa brochura a todos os nossos leitores e cremos que farão uma coisa útil procurando propagá-la. Homero Estamos há muito tempo em contato com dois médiums de cemes, tão distintos por suas faculdades quanto recomendáveis por sua modéstia, devotamento e pureza de intenções. Evitaríamos dizê-los se não os soubéssemos inacessíveis ao orgulho, essa pedra de tropeço de tantos médiums, contra a qual vieram quebrar-se tantas disposições felizes. É uma qualidade bastante rara que merece assinalada. Pudemos assegurar-nos pessoalmente das simpatias que eles desfrutam entre os Espíritos bons, mas longe de se prevalecerem disso, longe de se julgarem os únicos intérpretes da verdade, sem se deixarem ofuscar pelos nomes imponentes, aceitam com toda a humildade e com prudente reserva as comunicações que recebem, sempre as submetendo ao controle da razão. É o único meio de desencorajar os Espíritos enganadores, sempre a espreita das pessoas dispostas a crer, sob palavra, em tudo quanto vem do mundo dos Espíritos, contanto que traga assinatura de um nome respeitável. Aliás, eles nunca receberam comunicações frívolas, triviais, grosseiras ou ridículas, e jamais algum Espírito tentou inculcar-lhes ideias excêntricas ou impor-se como regulador absoluto. E o que tudo isso prova, ainda mais em favor dos Espíritos que os assistem, são os sentimentos de real benevolência e verdadeira caridade cristã que esses Espíritos inspiram aos seus protegidos. Tal a impressão que nos ficou do que vimos e nos sentimos felizes de proclamar. No interesse da conservação e do aperfeiçoamento de sua faculdade, fazemos votos porque jamais caiam no engano dos médios que se julgam infalíveis. Não há um só que se possa vangloriar de jamais ter sido enganado. As melhores intenções não garantem sempre e muitas vezes são uma prova para exercitar o julgamento e a perspicácia. Mas a respeito dos que têm a infelicidade de se julgarem infalíveis, os Espíritos enganadores são muito habilidosos para aproveitá-los. Fazem o que fazem os homens, exploram todas as fraquezas. No número das comunicações que esses senhores nos enviaram, a seguinte assinada por Homero, embora não apresente nada decepcional quanto às ideias, pareceu nos merecer particular atenção, em virtude de um fato notável, que pode, até certo ponto, ser considerado prova de identidade. Essa comunicação foi obtida espontaneamente e sem que o médium, de forma alguma, pensasse no poeta grego. Provocou diversas perguntas que também julgamos dever reproduzir. Certo dia, o médium escreveu o que se segue sem saber quem lhe auditava. Meu Deus, como são profundos os vossos desígnios e impenetráveis as vossas vistas. Em todos os tempos, os homens têm procurado a solução de uma multidão de problemas que não se acham ainda resolvidos. Eu também o procurei em toda a minha vida e fui incapaz de resolver o que de todos parece o mais simples, o mal, a guilhão de que vos servis para impelir o homem a fazer o bem por amor. Ainda muito jovem, conheci os maus tratos que os homens fazem sofrer uns aos outros, sem premeditação, como se para eles o mal fosse um elemento natural. Entretanto, não é assim, uma vez que todos tendem para o mesmo fim que é o bem. degolam-se uns aos outros e ao despertarem reconhecem que feriram o irmão. Mas são os vossos decretos não nos competindo mudá-los. Só temos o mérito ou o demérito de haver resistido mais ou menos a tentação e como sanção de tudo isso o castigo ou a recompensa. Passei a juventude nos alagados de Imelê. Nota do tradutor. No contexto, corresponde a uma região alagada onde visejam plantas aquáticas semelhantes à cana da índia. Banhei-me e embalei-me muitas vezes em suas ondas. Daí, porque na minha juventude eu era chamado de Melisigênio. Um. Sendo este nome desconhecido, rogamos ao espírito que se designasse explicá-lo de maneira precisa. Resposta. Minha mocidade foi embalada nas ondas A poesia e meu Poesia me deu cabelos brancos. Sou eu a quem chamais Homero. Observação. Grande foi a nossa surpresa, pois não fazíamos nenhuma ideia do sobrenome de Homero. Depois, o encontramos no dicionário mitológico. Continuamos as perguntas. Poderíais dizer a que devemos a felicidade de vossa visita espontânea? Não pensávamos absolutamente em vós neste momento pelo que vos pedimos perdão. Resposta. É porque venho às vossas reuniões como se vai sempre aos irmãos que têm em vista fazer o bem. Três. Se não for ousar bastante, gostaríamos que falasseis dos últimos momentos de vossa vida na Terra. Resposta. Ó, meus amigos, Deus permita que não morrais tão infelizes quanto eu. Meu corpo feneceu na última das misérias humanas. A alma fica muito perturbada em tal estado. O despertar é mais difícil, mas é também mais belo. Ó, como Deus é grande, que Ele vos abençoe. Eu o peço do fundo do coração. 4. Os poemas da Ilíada e da Odisseia que temos são exatamente os que compusestes? Resposta. Não. Foram modificados. 5. Várias cidades disputam a honra de vos ter sido o berço. Poderias esclarecer-nos a respeito? Resposta. Procurai a cidade da Grécia que possui a casa do cortesão Clenax. Foi ele quem expulsou minha mãe do lugar de meu nascimento, porque ela não queria ser sua amante. Assim, sabereis em que cidade eu nasci. Sim, elas disputaram essa suposta honra, mas não disputavam por me haverem dado hospitalidade. Ó, eis os pobres humanos, sempre futilidades, bons pensamentos, jamais. Observação. O fato mais importante desta comunicação é a revelação do sobrenome de Homero, e é tanto mais notável quanto os dois médiums que deploram a insuficiência de sua instrução, o que os obriga a viver do trabalho manual. Não podiam ter a menor ideia a respeito, e tanto menos se pode atribuí-lo a um reflexo qualquer do pensamento, considerando-se que no momento estavam sós. A respeito, faremos outra observação. Está provado para todo espírita, mesmo para os menos experientes, que se alguém soubesse o sobrenome de Homero e, numa evocação, como prova de identidade, lhe pedisse para revelá-lo, nada obteria. Se as comunicações não passassem de um reflexo do pensamento, como não diria o Espírito aquilo que sabemos, já que ele próprio diz aquilo que ignoramos? É que ele também tem a sua dignidade e a sua suscetibilidade e quer provar que não está às ordens do primeiro curioso que apareça. Suponhamos que aquele que mais protesta contra o que se chama capricho ou má vontade do Espírito se apresente numa casa declinando o nome. Que faria se o acolhessem e lhe pedissem a queima-roupa que provasse ser ele mesmo? Voltaria às costas. É o que fazem os Espíritos. Isto não quer dizer que se deva crer sob palavras, mas, quando quisermos ter provas de identidade, é necessário que o tratemos com a mesma consideração que dispensamos aos homens. As provas de identidade fornecidas espontaneamente pelos Espíritos são sempre as melhores. Se nos estendemos tanto a propósito de um assunto que não parecia comportar tantas considerações, é que se me afigura útil não negligenciar nenhuma ocasião de chamar atenção sobre a parte prática de uma ciência cercada de mais dificuldades do que geralmente se pensa e que muitas pessoas julgam possuir porque sabem fazer bater uma mesa ou mover-se um lápis. Aliás, nós nos dirigimos aos que ainda julgam necessitar de alguns conselhos e não aos que após alguns meses de estudo pensam não mais necessitá-los. Se os conselhos que julgamos dever dar forem perdidos para alguns, sabemos que não serão para todos e que muitas pessoas os colherão com prazer. Conversas familiares de Alentúmulo Baltazar, o espírito gastrônomo Sociedade 19 de outubro de 1860 numa reunião espírita particular apresentou-se espontaneamente um espírito sob o nome de Baltazar e ditou a seguinte frase por meio de batidas Gosto da boa mesa e das mulheres Viva o melão e a lagosta o café e o licor Pareceu-nos que tais disposições de um habitante do mundo invisível poderia dar lugar a um estudo sério do qual poderíamos tirar o ensinamento instrutivo sobre as faculdades e as sensações de certos espíritos. A nosso ver era um interessante assunto de observação que se apresentava por si ou melhor ainda que talvez tivesse sido enviado pelos espíritos elevados desejosos de nos fornecer meios para nos instruirmos seríamos culpados se não o aproveitássemos. É evidente que essa frase burlesca revela da parte do espírito uma natureza toda especial cujo estudo pode lançar nova luz sobre o que podemos chamar a fisiologia do mundo espírita. Eis porque a sociedade julgou por bem evocá-lo não por um motivo fútil mas na esperança de encontrar um novo tema para a instrução. Certas pessoas creem que só se pode aprender com o espírito dos grandes homens. É um erro. Sem dúvida só os espíritos de Escol nos dão lições de alta filosofia teórica mas o que não importa menos é o conhecimento do estado real do mundo invisível pelo estudo de certos espíritos tomamos de certo modo a natureza sobre o fato e vendo as chagas que podemos encontrar o meio de curá-las como nos daríamos conta das penas e sofrimentos da vida futura se não tivéssemos visto espíritos infelizes por eles compreendemos que se pode sofrer muito sem estar no fogo e nas torturas materiais do inferno e essa convicção dada pela escória da vida espírita não é uma das causas que tem contribuído menos para atrair partidários à doutrina 1 evocação resposta meus amigos eis-me ante uma grande mesa mas infelizmente vazia 2 esta mesa está vazia é verdade mas querias dizer-nos de que vos serviria se estivesse repleta de alimentos resposta sentiria o seu aroma como outrora lhe saboreava o gosto observação esta esta resposta encerra todo o ensinamento sabemos que os espíritos têm as nossas sensações e percebem os odores tão bem quanto os sons não podendo comer um espírito material e sensual se repasta da emanação dos alimentos saboreia-os pelo olfato como em vida o fazia pelo paladar há pois algo de verdadeiramente material em seu prazer porém como há na verdade mais desejo do que realidade este mesmo prazer aguilhoando os desejos torna-se um suplício para os espíritos inferiores que ainda conservam as paixões humanas 3 falemos muito seriamente peço-vos nosso propósito não é brincar mas instruir-nos quereis pois responder com seriedade as nossas perguntas e se for necessário fazei-vos assistir por um espírito mais esclarecido tendes um corpo fluídico nós o sabemos mas dizei-se nesse corpo há um estômago estômago fluídico também no qual só os aromas podem passar 4 quando vedes um prato apetitoso sentis vontade de comer resposta há comer não posso mais para mim essas iguarias são o que representam as flores para vós cheirais mas não comeis isto vos contenta pois bem fico contente também 5 sentis prazer vendo os outros a comer resposta muito quando estou perto 6 sentis necessidade de comer e beber notai que dizemos necessidade há poucos tínhamos dito desejo o que não é exatamente a mesma coisa resposta necessidade não mas desejo sim sempre 7 esse desejo fica plenamente satisfeito pelo aroma que aspirais é para vós como se realmente comesseis resposta é como se vos perguntasse se a visão de um objeto que desejais ardentemente substitui a posse desse objeto 8 pareceria conforme isso que o desejo que experimentais deve ser um verdadeiro suplício pois não há prazer real resposta suplício bem maior do que imaginais mas eu procuro atordoar-me criando-me a ilusão 9 vosso estado nos parece bastante material dizei-nos dormis algumas vezes resposta não adoro caminhar sem destino por toda parte 10 o tempo vos parece longo por vezes vos aborreceis resposta não percorro as feiras e os mercados vou ver a chegada da pescaria com o que me ocupo bastante 11 que faziais quando estáveis na terra nota alguém diz sem dúvida era cozinheiro resposta eu era apreciador da boa mesa não glutão advogado filho de gastrônomo neto de gastrônomo meus pais eram financista que no antigo regime tinha direito de cobrar impostos mediante pagamento de certa quantia fixa ao tesouro francês respondendo em seguida a reflexão precedente o espírito acrescenta bem vês que eu não era cozinheiro jamais te convidaria para os meus almoços pois não sabes comer nem beber 12 há muito tempo que morrestes resposta há cerca de 30 anos com 80 anos de idade 13 vedes outros espíritos mais infelizes do que vós resposta sim vejo alguns cuja felicidade consiste em louvar a Deus ainda não conheço isto meus pensamentos continuam vinculados à terra 14 compreendeis as causas que os tornam mais felizes do que vós resposta não as estimo ainda como aquele que desconhecendo um prato requintado não o sabe apreciar talvez um dia chegue a compreender a Deus vou à procura de um jantarzinho muito delicado e muito suculento Baltazar observação este espírito é bem singular faz parte dessa classe numerosa de seres invisíveis que não se elevaram em coisa alguma acima da condição de humanidade só tem de menos o corpo material mas as ideias são exatamente as mesmas este não é um espírito mal não tem contra si senão a sensualidade que ao mesmo tempo para ele um suplício e um gozo como espírito não é pois muito infeliz é até feliz a seu modo mas sabe Deus o que o espera numa nova existência um triste retorno poderá fazê-lo refletir e desenvolver o senso moral ainda abafado pela preponderância dos sentidos um espírita a seu espírito familiar estâncias tu que de ti minha tristeza conta o olhar terno de piedade tu para quem minha fraqueza recolhe assim santa amizade és alma gênio ou pura chama suspende o voo de acesso aos céus fica aclarar-me esta alma calma ó conselheiro dentre véus mensageiro és da previdência sábio interpreta sua lei ó fala escuto com paciência mestre divino aprenderei ainda pouco eu duvidava sem fé sentindo o coração porém teu sopro iluminava arremessando-me um clarão ah sim ó Deus ser adorável pai muito mais que criador pois com ternura ah inefável dá-nos um anjo em nossa dor e cada qual ó maravilha tem um celeste guardião cada um de nós tem sua trilha ou invisível proteção amável ser que me consola bendito irmão doce piedoso com que minha alma em luz se envola com ele envole o céu radioso amo-te sim ser tutelar em tuas mãos feliz afã sigo-te estrela que a clarear vens no céu nesse amanhã AG lhe relações afetuosas dos espíritos comentário sobre o ditado espontâneo publicado na revista do mês de outubro de 1860 sob o título o despertar do espírito são são geralmente admiradas as belas comunicações do espírito que assina Jorge mas em razão mesmo da superioridade de que esse espírito da prova várias pessoas viram com surpresa o que ele diz em sua comunicação o despertar do espírito a propósito das relações de alentúmulo ali se lê o seguinte nós nos despojamos de todos os preconceitos terrenos a verdade aparece em toda sua luz nada atenua as faltas nada oculta as virtudes vemos nossa alma tão claramente quanto num espelho procuramos entre os espíritos os que foram conhecidos por quanto o espírito se apavora no seu isolamento embora passem sem se deter não há relações amistosas entre os espíritos errantes aqueles mesmos que se amaram não trocam sinais de reconhecimento essas formas de afanas deslizam e não se fixam as comunicações afetuosas são reservadas aos espíritos superiores o pensamento do reencontro após a morte e da comunicação com os que amamos é uma das mais doces consolações do espiritismo e a ideia de que as almas não possam ter entre si relações de amizade seria dolorosa se fosse absoluta por isso não nos surpreendemos com o sentimento penoso que ela produziu se Jorge estivesse sido um desses espíritos vulgares e sistemáticos que manifestam as próprias ideias sem se inquietarem com a sua exatidão ou falsidade não lhe teríamos dado a menor importância em razão de sua sabedoria e de sua profundeza habituais poder-se imaginar que no fundo dessa teoria houvesse algo de verdadeiro mas que o pensamento não tivesse sido expresso completamente é com efeito o que resulta das explicações que pedimos temos pois uma prova a mais de que nada se deve aceitar sem o haver submetido ao controle da razão e aqui a razão e os fatos nos dizem que essa teoria não podia ser absoluta se o isolamento fosse uma propriedade inerente à erraticidade tal estado seria um verdadeiro suplício tanto mais penoso quanto pode alongar-se por muitos séculos sabemos por experiência que a privação da vista dos que amamos é uma punição para certos espíritos mas também sabemos que muitos são felizes por se encontrarem que ao sairmos dessa vida os nossos amigos do mundo espírita nos vêm receber e nos ajudam a nos desembarassarmos das vestes materiais e que nada é mais penoso do que não encontrar nenhuma alma benevolente nesse momento soleno esta doutrina consoladora seria uma quimera não não pode ser porquanto não é apenas o resultado de um ensino são as próprias almas felizes ou sofredoras que vem descrever a sua situação sabemos que os espíritos se reúnem e combinam entre si para agir de comum acordo com mais força em certas ocasiões tanto para o mal quanto para o bem que os espíritos que não possuem os necessários conhecimentos para responder as perguntas que lhes são dirigidas podem ser assistidos por espíritos mais esclarecidos que estes têm por missão ajudar com seus conselhos o progresso dos espíritos mais atrasados que os espíritos inferiores agem sob o impulso de outros espíritos dos quais são instrumentos que recebem ordens proibições ou permissões circunstâncias essas que não ocorreriam se os espíritos fossem entregues a si mesmos o simples bom senso nos diz pois que a situação da qual ele falou é relativa e não absoluta que pode existir para alguns em dadas circunstâncias mas não poderia ser geral porque do contrário seria o maior obstáculo ao progresso do espírito e por isso mesmo não seria conforme a justiça de Deus nem a sua bondade evidentemente o espírito Jorge não considerou senão uma fase da erraticidade na qual para melhor dizer restringiu a acepção do termo errante a uma determinada categoria de espíritos em vez de aplicá-lo como nós o fazemos indistintamente a todos os espíritos não encarnados pode pois acontecer que dois seres que se amaram não troquem sinais de reconhecimento que nem mesmo possam ver-se e se falar caso seja uma punição para um deles por outro lado como os espíritos se reúnem conforme a ordem hierárquica dois seres que se amaram na terra podem pertencer a ordens muito diferentes e justamente por isso encontrar-se separado até que um menos adiantado alcance o grau do outro essa privação pode ser assim uma consequência da expiação e das provas terrestres compete a nós agir de modo a não merecê-la a felicidade dos espíritos é relativa a sua elevação essa felicidade só é completa para os espíritos depurados e consiste principalmente no amor que os une isto se concebe e é de toda justiça porquanto a verdadeira afeição não pode existir senão entre seres que se despojaram de todo egoísmo e de toda influência material pois somente neles ela é pura sem segunda intenção não podendo ser perturbada por nada daí se segue que suas comunicações devem ser por isso mesmo mais afetuosas e mais expansivas do que entre os espíritos que ainda se acham sob o império das paixões terrenas é preciso daí concluir que os espíritos errantes não são forçosamente privados mas podem ser privados dessas comunicações se tal for a punição a eles imposta como diz Georges em outra passagem essa privação momentânea lhes dá mais ardor para chegarem ao momento em que as provas realizadas lhe darão o objeto de sua feição portanto essa privação não é o estado normal dos espíritos errantes mas uma expiação para os que a merecem uma das mil e umas variedades que nos esperam na outra vida quando tivermos desmerecido nessa desmerecido